Pra quem não lembra, Habib Nurmagomedov, campeão peso leve do UFC, foi suspenso por 9 meses pela Comissão Atlética de Nevada por instaurar o caos, causar todo aquele pandemônio no UFC 229 logo após finalizar Conor McGregor. Ele pulou a grade e deu até uma voadora no Dillon Dennis, córner do notório. E a pena poderia cair ainda para até 6 meses caso ele cumprisse uma agenda de serviços comunitários em Las Vegas. Como a suspensão é retroativa à data da luta, 6 de outubro de 2018, em abril Habib já poderia lutar no UFC. Já os seus córners, que entraram no octógono e trocaram socos com o McGregor, não tiveram a mesma sorte. Abubacar Nurmagomedov, que também é primo do Habib, e Zubaira Turrugov, peso pena do UFC, pegaram 12 meses, um ano cada. Após um incidente, Dana White chegou a classificar toda a situação como nojenta e acenou com a possibilidade de demitir Zubaira Turrugov. E botaram o Abubacar Nurmagomedov, que é lutador da PFL, numa lista negra para nunca mais ser contratado. Essa foi a primeira demonstração de força do Habib, que tem ali um elo de irmandade com seus confrades. Ele disse que se demitisse o Turrugov, o UFC o perderia para sempre. E mais, enquanto os dois estivessem suspensos, ele se recusaria a trabalhar. E é por isso que a história do Habib ser o prato principal do UFC 242, que rola no dia 7 de setembro em Abu Dhabi, emergindo como a grande estrela do mundo árabe, estava meio mal contada. Porque seus dois amigos, Cornes e irmãos, só estariam liberados em outubro. E aí vem a segunda demonstração de força e importância de um cara que virou um fenômeno na Rússia, o nono país mais populoso do mundo, e entre os muçulmanos. O Habib tem mais seguidores no seu Instagram do que o próprio UFC, do que a Ronda Rousey, do que o John Jones, do que qualquer outro lutador da história do MMA, tirando o Konome Grego. E não é que como num passe de mágica, o Abu Bakr e o Turrugov tiveram suas penas reduzidas em 35 dias, o prazo ideal para que o irmão maior possa lutar no UFC 242. Que coisa, não? A coincidência é tão grande que faz a gente lembrar a simbiose histórica que a Comissão Atlética de Nevada, um órgão estatal, são funcionários públicos, tem com o UFC, um dos maiores ou seu maior financiador. E digo mais, acho bem provável o Turrugov acabar nesse card e o Abu Bakr, mesmo somando um empate, uma derrota e uma vitória nas últimas três lutas, acabar contratado. A grande verdade é que hoje o Habib é o segundo lutador mais popular em atividade no MMA. E se bobear, o mais importante. Porque o McGregor é muito grande em mercados já consolidados. Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, Irlanda. E o Habib é a porta de entrada, o cavalo de Troia para o Oriente, onde o UFC não tem uma penetração tão grande ainda. É claro que a popularidade do McGregor foi a grande mola propulsora. Ele e o Habib estrelaram o PPV mais vendido da história do esporte. Mas também vale notar que o público gosta de campeão, vencedor. E dificilmente o McGregor vai vencer o Habib. O que pode vencer o Habib talvez é o hype. Seu empresário Ali Abdelassiz já está falando que ele quer fazer mais uma luta, duas lutas, em 2019. O Dustin Poirier no UFC 242 e o Jorge Sampier em dezembro, no último card do ano. Não duvido que essa luta saia do papel. Porque o grande entrave entre Jorge Sampier enfrentar o Habib é o Dana White. Que ficou muito puto que o Jorge Sampier prometeu a ele que se vencesse, o Michael Bisping se manteria com 84 quilos e defenderia o cinturão dos médios. E quando venceu, abandonou de mão. Ele não quer dar mais uma chance do Jorge Sampier disputar um cinturão com a possibilidade de vencer, abandonar o título, deixar uma categoria órfã e ainda reduzir o preço das ações do Habib. Mas por essas demonstrações de força, eu não duvido mais nada. O Russo talvez tenha o seu pedido atendido. E a gente vai saber se ele será atendido ou não antes da luta com Dustin Poirier. Porque o Jorge Sampier anunciou oficialmente que estava aposentado. Ou seja, saiu do pool de testes da usada. Ele não pode mais ser testado para os exames antidoping. E se ele quiser sair da aposentadoria, ele tem que voltar a esse pool de testes seis meses antes de lutar. Ou seja, ele terá que avisar em junho, julho, que vai lutar com o Habib em dezembro. E a grande armadilha está aí. O olhar adiante, bypassar um cara tão duro e complicado como o Dustin Poirier, que vem provando de novo e de novo que é material para ser campeão, será um grande equívoco. Mas como sempre, essa é apenas a minha opinião. O que vocês acharam aí dessa abertura de pernas da Comissão Atlética? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela companhia de sempre, pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.